A CIDADE NO BRASIL Paz o amor de Deus, o amor de Deus Meu irmão, minha irmã, o programa A Bênção de São Judas Tadeu Chega com alegria até a sua casa Seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao programa A Bênção de São Judas Tadeu É momento de sacudir a poeira, de jogar fora a tristeza E acolher a alegria que vem do Senhor Por isso nós cantamos Eu quero estar em Tuas mãos, ó Pai Eu quero depender de Ti Prepare o seu copo com água no finalzinho do programa Eu vou dar a bênção da água Ligue para nós 0 operadora 11 3504 5700 Atendimento de 8 da manhã até as 20 horas Você participa conosco também através do WhatsApp 011 95454 0406 011 95454 0406 Também acesse através do Youtube E assiste a todos os programas A Bênção de São Judas Tadeu Renato, bem-vindo Muito obrigado, querido padre Uma ótima semana para a gente, né? Uma semana cheia da bênção de Deus Da graça de Deus para cada um de nós Eu quero Eu quero estar em Tuas mãos, ó Pai Eu quero depender de Ti Eu quero estar em Tuas mãos, ó Pai Eu quero depender de Ti Quero amar no Espírito Eu quero depender de Ti Eu quero Eu quero estar em Tuas mãos, ó Pai Eu quero depender de Ti Eu quero estar em Tuas mãos, ó Pai Eu quero depender de Ti Quero sorrir no Espírito, eu quero depender de Ti Quero sorrir no Espírito, eu quero depender de Ti Eu quero, eu quero estar em Tuas mãos, ó Pai Eu quero depender de Ti Eu quero estar em Tuas mãos, ó Pai Eu quero depender de Ti Quero orar no Espírito Eu quero depender de Ti Quero orar no Espírito Eu quero depender de Ti Eu quero estar em Tuas mãos, ó Pai Eu quero depender de Ti Eu quero estar em Tuas mãos, ó Pai Eu quero depender de Ti Quero orar no Espírito Eu quero depender de Ti Quero orar no Espírito Eu quero depender de Ti Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero mandar um abraço especial e rezar por José Roberto da Cruz Caraguatatuba, Litoral Norte José Roberto, obrigado pela sua participação Deus abençoe você e um abraço para toda Caraguatatuba Assisto o programa todas as madrugadas Peço por minha saúde e por o emprego E que Deus abençoe meus filhos Agradeço a Deus por esse programa abençoado José Roberto da Cruz, um forte abraço para você e toda a sua família Também Vanessa de Santo Amaro, São Paulo Padre reze por mim, preciso de paz espiritual Tenho ansiedade e depressão Pedir a Jesus que Ele te liberte dessa ansiedade Dessa depressão Que você encontre a alegria e paz que vem no Senhor Deus está contigo Deus está com você Deus está comigo Por isso nós nos abandonamos Nas mãos do Pai Feche os seus olhos Se coloque numa posição cômoda E permita Que o amor do Pai Que a graça do Pai Envolva você nesse instante Nós cantamos Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai Eu quero depender de ti Nós vamos ao Pai Como filhos Que confia Nós vamos ao Pai Porque confiamos na graça do Pai Porque confiamos Que o Pai Ama cada um de nós E Ele nos sustenta Por isso na palavra de Deus Em 1 Coríntios capítulo 14 Versículos de 1 A 5 nos diz assim Buscai o amor E aspirai os dons do Espírito Principalmente a profecia Pois aquele que fala em línguas Não fala aos homens Mas a Deus Ninguém o entende Pois Ele fala em êxtase espiritual Coisas misteriosas Mas aquele que profetiza Fala aos homens Edificando, exortando, confortando Aquele que fala em línguas Edifica-se mesmo Porém o que profetiza Busque a luz do alto Sim Buscamos a força do alto Buscamos os dons do Espírito Buscamos a ação do Espírito Santo Mas nós agimos Sim, Senhor Derrama sobre nós Derrama sobre nós Seu Santo Espírito E move o nosso coração Move a nossa vida Move, Pai Santo A cada um de nós Na ação do Seu Espírito Move os nossos corações Move cada telespectador Desse programa A bênção de São Judas Tadeu Olhai para as crianças enfermas Olhai para os pais Que pedem pelos seus filhos Nesse instante Você, mãe Que está pedindo pelo seu filho Que é usuário de droga E você chora Diante da televisão Nesse instante Implorando a Jesus Pela libertação do seu filho Deus Ouve a sua oração Para você saber Que é com você Que Jesus Cristo Está falando Você está com seu cabelo Preso, inclusive É você, mãe Que nesse instante De joelhos Diante da TV Você em prantos O Senhor Recolhe as suas lágrimas O Senhor Ouve a sua oração Não desista De pedir pela libertação Do seu filho Você diz Eu estou cansada E Deus sabe Que você realmente Está cansada Abençoe O seu filho Você, mulher Que tenha pensado Em tirar a sua vida Inclusive A arma que você tinha Para Cometer o suicídio Era uma faca E o Senhor Te toca Nesse instante O Senhor O Senhor Te liberta Nesse instante Obrigado Senhor Obrigado Porque você Está libertando Tantas pessoas Obrigado Porque você Está assoprando O teu espírito Neste programa Nesta família Obrigado Uma pessoa Que Você entrou Num processo De desespero Que você Que você Puxava Que você Puxava os seus cabelos Por sua família Por sua família Estou imitando O vosso exemplo E auxiliadas Por vossa oração Encontra o caminho Para o Pai Abre o coração Os irmãos E descobrem Forças Para vencer O pecado E superar Todo o mal Quero imitar-vos Comprometendo-me Com Cristo E com sua igreja Por uma decidida Convenção A Deus E ao próximo Especialmente O mais pobre E assim Convertido Assumirei a missão De viver E anunciar O Evangelho Como membro ativo De minha comunidade Espero então Alcançar de Deus A graça Que imploro Confiando Na vossa Poderosa Intercessão São Judas Tadeu Rogai Por nós Meu irmão Minha irmã Você também Tem acesso A nossa revista São Judas Tadeu Ligando para nós 0 operadora 11 3504 5700 Você faz O cadastro Da revista Receberá A revista Com o boleto Na sua casa E você Contribui Conosco Com o quanto Você puder Nós vamos Entregando E rezando Por todos Os devotos E devotas De São Judas Tadeu Peço a bênção De Deus Sobre esta água E sobre a sua água Em casa Sobre os seus pedidos De oração Sobre as suas intenções Através desta água Você que vai Aspedir a sua casa Com esta água Que você receba A força e ação Do Espírito Abençoai Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém São Judas Tadeu São Judas Tadeu É nosso grande Intercessor Nós recorremos A São Judas Porque nós confiamos E temos certeza Pela fé Que São Judas Ajuda a cada um De nós Receba esta força De Deus Receba esta visita De Deus Através Da bênção Com a relíquia De São Judas Tadeu Sobre você Sobre a sua família Sobre os seus empreendimentos Sobre os seus negócios Sobre a sua empresa Sobre o seu trabalho Sobre a sua família Que dessa proteção De São Judas Tadeu A proteção Dos santos anjos Da guarda De Nossa Senhora Rainha dos Anjos E de Santa Teresinha Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Cantemos a São Judas Tadeu Com toda confiança Atente os nossos votos O céu é quem nos diz A graça aos teus devotos Deus Jesus prediz São Judas consola Os pobres filhos teus Que esperam, suplicam A paz, o amor de Deus São Judas consola Os pobres filhos teus Que esperam, suplicam A paz, o amor de Deus São Judas consola Os pobres filhos teus Que esperam, suplicam A paz, o amor de Deus O amor de Deus